Como ministro do desenvolvimento agrário, Pepe garantiu investimentos importantes para a economia de Caxias. Ampliou o programa PAC Máquinas e o PRONAF, garantindo milhares de empregos para a economia de Caxias. Mais máquinas, mais desenvolvimento, mais crédito, mais renda e mais trabalho para Caxias. Pepe sabe fazer por amor a Caxias. Obrigado.